Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, pra gente falar mais sobre a proposta do Red Bull Bragantino para tirar Maurício do Internacional e por que esse negócio tem tudo pra acontecer. A gente também fala sobre a chegada de Arangues, a apresentação de Gustavo Campanharo e mais uma contratação chegando no Internacional. Detalhes sobre a contratação de Gabriel Barros no Colorado, eu tô te contando nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui no canal, então eu peço encarecidamente pra vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, aperta o sininho pra ser notificado no teu celular, no teu tablet, computador, dos próximos conteúdos e claro, manda nos grupos de WhatsApp pra amigos, família, grupos de colorados pra ficarem todos bem informados do Colorado por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros com apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Lá em KTO.com, tu dá uma brincada nos jogos desse meio de semana, Libertadores rolando, tem final do Gauchão no sábado, eu tô apostando em Vitória Simples do Grêmio e Tricolor Campeão Gaúcho, tu aproveita o código dias, ganha 20% de freebet e dá uma brincada em KTO.com, a melhor e mais segura banca de apostas do país, tá certo? Bom, pessoal, eu quero começar esse vídeo falando de Arangues. Arangues chegou, desembarcou hoje em Porto Alegre, vocês estão vendo aí a imagem, ontem o Gustavo Campanharo já chegou, será apresentado hoje às 5 horas da tarde, depois da atividade de reapresentação do Inter, lá na sala de coletivas do Estádio Beira Rio. Mas o Arangues chegou hoje, teve muita gente lá, assessoria de imprensa do Inter, seguranças, alguns torcedores tirando fotos com o Arangues, e aí todo mundo vem e pergunta, Bom, Lucas, quando que o Arangues vai estar pronto pra jogar? O Inter faz questão de não definir uma data de quando o Arangues vai estar pronto, mas garante que ainda dentro da fase de grupos da Libertadores, ele vai ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Eu confesso, eu não tenho expectativa para os dois jogos contra o CSA na terceira fase da Copa do Brasil, a partir das oitavas sim, e ali as duas, três primeiras rodadas do Brasileirão também não. Inclusive, eu conversei com uma pessoa do clube sobre o que o Arangues vai fazer hoje lá no CT. Vai pro campo? Vai ficar na academia? Falaram, é atividade de reconhecimento ali e tal, não acredito que ele vá pro campo, mas vai estar lá, pelo menos na academia, enfim, fazendo trabalhos, ele tá se recuperando daquela lesão na panturrilha esquerda, já tinha voltado a trabalhar no campo lá na Alemanha, expectativa, como eu disse, na reta final ainda da fase de grupos, que ele esteja à disposição do técnico Mano Menezes. Até tem muita gente que entrou em polêmica se o Inter tinha pago, enfim, ou não pela liberação, mantém a informação, o Inter não pagou nada pela liberação antecipada do Arangues, e eu confirmei mais de uma vez essa informação. O Inter pagou, e é uma informação que a gente trouxe há um mês e meio, dois, aqui na Rádio Bandeirantes, eu e o João Batista Filho, meu colega, de que o Inter pagou luvas para o Arangues, um milhão de euros, mais ainda, de cinco milhões de reais pela cotação atual do dólar, que serão diluídas no tempo de contrato, então, um salário que é de 600 mil, dá uma subida, cai quase na casa de 700 mil reais mensais que vai custar o Arangues, porque tem salário, direito de imagem e tudo mais, impostos, mais essas luvas que são diluídas no tempo de contrato do jogador, tá certo? Bom, sobre mais chegadas, Arangues já tá aí, Campanharo já tá aí, Jadias, atacante de 32 anos do Caxias, fechado com o Internacional, vai ser anunciado depois da final do sábado contra o Grêmio, quem sabe a gente tenha uma confirmação já lá na Arena também sobre o Jadias, que será reforço do Inter, e o Gabriel Barros, o Inter fechou ontem à noite, a informação que eu tenho e que eu fui atrás hoje é de que Inter e Ituano estão na troca de minutas, minutas contratuais, manda documento aqui, manda documento lá para assinar, enfim, e que ele deve assinar hoje um vínculo de quatro temporadas com o Inter, e o Inter está comprando, o Inter tinha feito uma primeira oferta de empréstimo com opção de compra na casa de um milhão e meio para os 50% do Gabriel Barros, atacante de 21 anos, o Inter está agora oferecendo um contrato indefinitivo, quatro temporadas pagando dois milhões e meio de reais, é o que o Inter vai fazer de oferta, que fez, melhor dizendo, e que o Ituano aceitou, o Gabriel Barros, 21 anos, vai assinar por quatro temporadas com o Colorado, como eu disse, agora é troca de documentação, mas está tudo certo entre as partes para essa venda acontecer, tá certo? Bom, agora eu quero falar e fechar o vídeo falando da informação de ontem, sobre a proposta do Bragantino por Maurício, informação que a gente confirmou aqui, mas eu quero trazer mais um detalhamento, tá? A ideia do Inter é, neste momento, receber oito milhões de euros pelo Maurício. Por que oito milhões de euros? Oito milhões de euros para o Inter, que tem 50%, tá? Eu quero deixar claro, o Inter tem 50%, eu confirmei com uma pessoa do Inter, está tudo certo, está uma fonte confiável do alto escalão do Inter, me confirmou. O Inter tem 50%, Cruzeiro e Deportivo Brasil tem o restante da porcentagem, tem uma porcentagem também com o Maurício, mas o que o Inter tem é 50%. E aí a ideia do Inter seria uma venda de até 16 milhões para tirar esses oito milhões para ele. Essa é a ideia do Inter. Mas o Bragantino fez uma nova oferta. O que eu tenho é que essa oferta não chegou no que o Inter queria, mas que é uma boa oferta e acima do que o Bragantino fez. E aí é uma obviedade, é uma leitura da informação, né? O Bragantino ofereceu no final do ano passado 10 milhões de euros. O Inter ficaria com 5, já que tem 50% do atleta. O Inter recusou a oferta, por mais que fosse 10 milhões, mas o Inter ficaria só com 5. Queria ficar ali entre 7,5 e 8. Então, para isso, tem que ser uma venda de ali pelo menos 15 milhões para ficar com pelo menos 7,5 ou 15,5 milhões, enfim. Mas é nessa faixa de 15 milhões de euros para o Inter conseguir ficar com essa porcentagem que quer de 8 milhões. Só que tem uma grande questão, né? Será que essa proposta vai vir com o Maurício jogando até o final do ano? Porque o Inter também tem essa ideia, de vender o Johnny no meio do ano e o Maurício no final do ano. Pode ser que se desvalorize, não jogue bem, ou tenha uma lesão. A gente torce para que isso não ocorra, mas é uma fatalidade que pode acontecer no futebol. Todo mundo sabe disso. Mas o ponto é, o Inter recebeu a primeira oferta de 10 milhões de euros. O Inter ficaria com 5, porque tem 50%, o resto é de Cruzeiro Deportivo Brasil e Atleta. O Bragantino agora enviou uma nova oferta. Que, pelo que eu tenho, eu não tenho o valor exato. Acho que até ninguém trouxe até o momento o valor exato. A gente segue tentando esses detalhes. Não chegou no que o Inter esperava, mas não deixa de ser uma boa proposta. Por exemplo, se era 5 para o Inter, vamos supor que agora é 6, 6,5 para o Inter. Acho que já é de se aceitar. Mas enfim, aí o Inter vai avaliar essa situação, tá certo? Eu vou voltar ainda hoje para a gente falar mais do Colorado aqui no canal. Peço mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente vai voltar para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima. E aí E aí